Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Nesse vídeo falaremos sobre as oportunidades de venda do sistema lançador múltiplos de foguetes Astros 2020 da Avibraes e também do KC390 para a Grécia. O Brasil assina um acordo de cooperação na defesa com a Grécia. A brasileira Avibraes é uma das principais indústrias de defesa do Brasil. É a mais avançada tecnologicamente e que está passando por uma grande crise financeira. Essa empresa fabrica mísseis, bombas, mísseis guiados, veículos blindados, drones e outros tipos de equipamentos militares, essenciais que estão suprindo as Forças Armadas Brasileiras. As últimas grandes vendas da Avibraes para outros países foi por volta de 30 anos atrás, com outros países como o Egito que mantém um grande interesse em aquisição do sistema lançador Astros 2020 junto do míssil de cruzeiro AVTM-300 que está em fase de certificação e que seria uma perfeita negociação. A venda já ampliaria seus clientes e pode sim estender o interesse para outras nações de um dos principais meios de dissuasão terrestre brasileiro. Outro país que pode sim também adquirir o Astros seria a Grécia. O Brasil, para quem não sabe, assinou recentemente um acordo de cooperação com a Grécia na área da defesa, aéreo e também no setor do turismo. Segundo o portal Defesa Brasil Notícias, o Astros modernizado na versão MK6 é a versão mais moderna do sistema que foi oficialmente apresentada ao Exército da Grécia. Atualmente, o Astros é transportado a bordo de um caminhão Tatra 6x6, enquanto tem outras alternativas como os veículos da Mercedes. Esse veículo atual incorpora várias melhorias em relação às suas versões anteriores, tais como cabine blindada, comunicações digitais modernas, também um sistema de navegação e um novo sistema de objetivos. A arma é uma das mais importantes, sendo o Astros 2 MK6. Além disso, tem o seu principal meio de dissuasão, que é o míssil de cruzeiro AVTM-300, bem como os foguetes guiados de alta precisão, AVSSG-40 com alcance de até 40 km, além do SSG-60, SSG-80 e SS-150 com alcance máximo de 150 km, que recentemente fiz um vídeo falando sobre a família desses foguetes, que são meios de saturação com altíssima precisão. Ainda de acordo com o portal, existe, portanto, um campo de cooperação, e não meramente de clientela, pelo que o Brasil assinou um acordo de defesa, que pode ser explorada ao lado grego como importante moeda de troca para extrair mais permutas através da concorrência. Qual a sua opinião? Seria essa uma das oportunidades para o Brasil expandir a sua venda do sistema lançador múltiplos de foguetes Astros 2020 a países europeus, com claro destaque para países membros da OTAN? Deixe aqui seus comentários. Mas também devemos lembrar que no mercado há disponível no mundo sistema lançador múltiplos de foguetes, como por exemplo o Raymars norte-americano, mas que o Astros 2020 seria ideal para as Forças Armadas da Grécia, já que o Brasil assinou um acordo de cooperação militar, lembrando também que as Forças Armadas da Grécia já viu de perto esse sistema lançador de foguetes brasileiros. Se gostou do vídeo, deixe o seu like. Se não for inscrito, inscreva-se agora e também ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. E até o próximo vídeo.